Obrigado pela oportunidade, e quando eu cheguei que vi tanta gente, me deu até medo. Eu acho que eu estou com mais medo de enfrentar essa plateia do que do coronavírus. Bom, pessoal, o que eu vou tentar passar para vocês, e eu acho que já falando antecipadamente, a minha principal mensagem é tentar ter tranquilidade. Então, em qualquer situação de emergência, em qualquer situação extrema, se a gente não tiver tranquilidade, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, não vai conseguir raciocinar todo aquele fluxo que foi criado e vai piorar o caos. E isso é o que deve ser pensado no enfrentamento de uma epidemia. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai tentar tranquilizar vocês, para que isso seja passado também para os outros colegas, e principalmente para a população. Certo? Porque, apesar de não termos ainda vírus circulando no Brasil, a gente já sente uma situação de pânico e até de exagero. Então, no final de semana, eu precisei viajar e no aeroporto eu vi algumas pessoas circulando pelo aeroporto de máscara. E olha que não tinha aparência de serem pessoas em quimioterapia, pós-quimioterapia, que é normal eles usarem máscara. Eram pessoas saudáveis que estavam indo, inclusive, de roupa, pegando voo para Fernando de Noronha. Então, assim, e tudo mascarado. Então, é esse tipo de exagero que, no momento, a gente precisa evitar. Deixa eu ver aqui. E aí, justamente começando essa parte, é o pânico em estado de epidemia. Então, a gente precisa ter clareza e até para passar e corrigir algumas informações. Então, por exemplo, a capa da Veja da semana passada, ele traz a seguinte, o vírus do medo. Propagação do coronavírus, acelera o número de mortes e o número de mortes cresce. Acelera e o número de mortes cresce. Essa informação é uma informação correta, não é uma informação errada. Mas, se você lê apenas essa informação, o primeiro sentimento que você tem, quando o coronavírus chegar no Brasil, eu vou morrer. Por quê? Está acabando a população da China. Então, a população de um bilhão de pessoas está tudo morrendo com coronavírus. E quando não é, dessa maneira. É uma situação que preocupa, é uma epidemia que preocupa, mas a gente precisa ter tranquilidade para enfrentar essa epidemia. E, além disso, ainda temos os oportunistas que estão utilizando das redes sociais para propagar pânico ou informações erradas, que, inclusive, pode até colocar em risco a própria pessoa diante de uma situação de epidemia. Então, tem pessoas falando que tomar vitamina C com zinco, com mel, e seja lá com o que for, isso vai prevenir coronavírus. Isso é muito errado, porque não vai prevenir coronavírus, e a pessoa vai realmente se esquecer dos cuidados básicos, que são lavar as mãos e evitar o contato das mãos com a face, justamente por conta das mucosas da boca, nariz e dos olhos. Então, isso é o que as pessoas precisam se alertar. Então, nada de ficar utilizando dessas informações erradas, e nós, como profissionais de saúde, temos a obrigação de passar a informação correta, e não disseminar o medo pela população. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi os dados de ontem da Organização Mundial de Saúde, e aí, no Fantástico, inclusive, teve uma matéria que disse, no domingo, que o número de óbitos de coronavírus ultrapassou o número de óbitos da Sars. Ultrapassou, realmente. Inclusive, ontem, 910, da Sars, 774, e do MERS, 858. Mas, ninguém fala que o número de contaminados do coronavírus é muito maior do que das outras duas. Então, quando você faz essa relação de número de óbitos e número de contaminados, a mortalidade é mais baixa das três. E muito mais baixa. Olha só a mortalidade da MERS, 34%. Então, isso daqui é muito mais preocupante. Agora, alguém pode perguntar, certo, mas se a letalidade é baixa, por que esse pânico, essa celeuma toda no mundo, a China se fechando, fechando aeroportos, fechando os portos, por que isso tudo? Na verdade, por ser um novo vírus, ninguém sabe, realmente, ou não sabia até no início da infecção, qual era o verdadeiro trajeto que esse vírus ia tomar. Então, se sabe, a disseminação entre pessoas do coronavírus é baixa. No entanto, esse novo coronavírus tem uma disseminação totalmente fora do padrão para a família dos coronavírus. Eu vou contar uma historinha aqui, para quem não sabe, quem não vem vivendo essa realidade do coronavírus. Então, surgiu no ano passado, principalmente no mês de dezembro, na China, na cidade de Wuhan, em que estava vivendo o ano novo chinês. É uma cidade muito populosa, com uma grande tradição, e tem um mercado onde vendia frutos do mar e animais exóticos vivos, e alguns mortos também. E o que se sabe do ponto de vista epidemiológico é que as pessoas, os primeiros casos, tiveram em comum o seu usuário desse mercado. Então, essas pessoas foram surpreendidas com o surto de pneumonia, com um vírus desconhecido, porque todos os vírus que foram testados, todos eram desconhecidos, até que foi descoberto, já no início desse ano, um novo vírus, coronavírus, e que foi nominado 2019 novo coronavírus. E aí, o que é o coronavírus? É uma grande família de vírus que infecta principalmente os animais, e que, eventualmente, de uma forma... O coronavírus tem essa característica da superfície dele ter essas proteínas que formam uma coroa. Daí o nome do vírus de coronavírus. E uma das características desse vírus é causar doença respiratória e doença gastrointestinal. No caso, esse novo coronavírus vem apresentando uma pneumonia seguida de um quadro clínico de um resfriado comum, que pode ser leve, mas, em alguns casos, pode ser uma doença grave. Assim como os casos anteriores de coronavírus. O SARS, na China, na epidemia de 2003, e o MERS, na Arábia Saudita, na epidemia de 2012. Então, em comum, entre eles, os três, é justamente esse quadro de pneumonia, que poderia ser inicialmente leve, mas podendo evoluir para uma gravidade maior. Quem evoluía para uma gravidade maior? Principalmente esses dois coronavírus. E aí, o que estava acontecendo na China? As pessoas estavam... que entraram em contato com esse mercado de frutos do mar de Wuhan, estavam apresentando pneumonia, e os primeiros casos, como também, nessa época do ano, existe a epidemia de H1N1, então, as pessoas tratavam e cuidavam dos seus entes que estavam doentes, como se fosse uma gripe. E isso terminou tendo a transmissão para os membros das famílias e para os profissionais de saúde. Tanto é que, no início da epidemia, vários profissionais de saúde terminaram se contaminando com o coronavírus. E aí, como é que acontece essa circulação? Então, como eu falei anteriormente, são vírus de animais, eles infectam vários animais, e, eventualmente, de maneira acidental, com contato muito próximo com animais. E, principalmente, quando você vai se alimentar de animais exóticos, que vai fazer o tratamento desse animal, que vai matar, que vai tirar as vísceras, então, todo esse processo, então, isso facilita essa contaminação. É a mesma coisa do que aconteceu com a epidemia do ebola na África, que também é transmitido por animal, e é justamente essa manipulação desses animais que faz a transmissão do animal para o homem. E aí, o MERS, ele veio do camelo, e foi a epidemia que aconteceu na Arábia Saudita. O SARS veio de uma espécie de um felino, na China, e agora, quando eu peguei essa figura, não tinha ainda a identificação, mas agora já tem a identificação mais provável do animal que transmitiu o novo coronavírus, pagolim. A transmissão, como qualquer vírus respiratório, isso daqui não são gotas de chuva, são perdigotos que são expelidos quando a gente vai tossir ou vai espirrar. E, representando aqui uma tomada elétrica, representando superfícies em comum do dia a dia das pessoas, que é a pessoa tocando nessa superfície. E aí, volto a lembrar, lavagem das mãos. As mãos são os nossos principais vetores de doença. Então, é justamente você tocar numa superfície dessa, e não lavar as mãos, e bota a mão no olho, bota a mão na boca, termina podendo se contaminar com o coronavírus. No início da epidemia, o grupo de risco mais comum de se contaminar era justamente os vendedores do mercado, porque estava ali em contato direto com os animais que tinham o vírus e estava transmitindo. E, além disso, as pessoas que estavam cuidando dos doentes e, naquele momento, ainda sem uma proteção adequada. Os sintomas podem variar de leve a grave. Basicamente, febre, tosse e falta de ar. Então, se a gente fizer uma lista de doença infecciosa que tem febre e tosse, praticamente todas as doenças infecciosas respiratórias vão ter essa sintomatologia. Então, do ponto de vista clínico, não tem como a gente diferenciar se é um coronavírus ou se é uma infecção por influência. No entanto, como é uma situação que pode evoluir para uma gravidade maior, você, em alguns casos, vai ter a falta de ar, uma pneumonia, uma falência renal e, infelizmente, em alguns casos, evoluindo para a morte. Prevenção. Se vocês olharem essa figura, aqui não tem nada de espetacular, nada de outro mundo. São coisas do nosso dia a dia. Então, a questão da ética, da etiqueta da tosse. Então, quando alguma pessoa for tossir, é importante cobrir a boca e o nariz com lenço, preferencialmente lenço de papel, para que seja descartado posteriormente e não ficar acumulando vírus no bolso de cada um. Além disso, deve-se manter uma distância regulamentar para não causar nenhuma falta para o adversário. Então, uma pessoa que está tossindo, você pode até um metro, um metro e meio, transmitir o vírus no momento da tosse ou de um espirro. O uso de EPIs, isso é fundamental para a proteção. Certo? E a lavagem das mãos. Bom, até então, o que se sabia sobre essa epidemia era um bom número de pessoas, facilmente era transmitido, o vírus começava a transmitir de pessoa a pessoa de maneira muito rápida, tanto é que deu essa explosão na China. Além disso, que as pessoas mais idosas com comorbidades adoeciam mais, mas isso era feito de uma maneira, visto de uma maneira muito empírica e que as crianças não tinham tanto comprometimento. Mas não se tinha nenhum trabalho científico mostrando esses dados que se via de uma maneira geral na epidemia, na coleta dessas informações. No entanto, já em fevereiro de 2020, 7 de fevereiro da semana passada, bem recente, já foi publicado online esse trabalho mostrando as características clínicas do coronavírus. Então, foi uma série de casos, 138 casos hospitalizados com pneumonia e confirmados que era um coronavírus, então não tinha nem suspeita de ser H1N1, no hospital da Universidade de Wuhan. Do dia 1 ao dia 28, então eram os casos internados nesse período, 1 de janeiro a 28 de janeiro e o acompanhamento até 3 de fevereiro. Agora, vejam que coisa espetacular. Eles acompanharam num ensaio clínico, na verdade, desculpe, numa série de casos até 3 de fevereiro e esse trabalho já foi publicado no dia 7 de fevereiro. Então, quatro dias para se produzir o material científico. então isso é espetacular. Mas olha, para quem constrói um hospital em 10 dias, um artigo científico em 4 não é nada. Então, e desses, 36 estavam internados em UTI e 102 internados em enfermaria. E que dados essa série de casos não mostrou? Então, 28% precisou de internamento de UTI, 34 tiveram alta, 61% ainda permanecem hospitalizados no momento da publicação do trabalho e 4,3% morreram. Veja o seguinte, é interessante que a letalidade nessa série de casos foi maior do que a gente vê da epidemia como um todo nos dados da OMS. Mas isso é natural. A gente está em um hospital de referência com paciente grave. Então, é óbvio que essa letalidade nessa população é maior e não dá para extrapolar isso para a população em geral. Para os que tiveram alta até o dia 3 de fevereiro, o tempo médio de hospitalização foi de 10 dias. Aqui, a situação epidemiológica também entre homens e mulheres, então, 38% das mulheres ficaram em UTI e 51% em enfermaria. Entre os homens, 22% em UTI, 53% em enfermaria. Entre as comorbidades, o que se destaca? Doença cardiovascular, hipertensão, o laser, eu acho que está indo para o beleléu, doenças malignas, doenças cerebrovasculares. Então, mostrando, e aí, essa série de casos confirma que as pessoas que têm comorbidades, elas têm uma tendência maior a ir para a UTI do que aquelas pessoas que não têm comorbidades. Então, provando que o que já era visto anteriormente em relação à idade e comorbidade, isso fica mais claro. Uma outra coisa muito interessante desse trabalho foi a história natural da doença, que nas nossas discussões, a gente se preocupava muito, porque, o que é que se dizia? Sabia-se que idade e comorbidade eram sinal de gravidade. E que na China, o que é que eles estavam fazendo? As pessoas que tinham doença leve iam para casa, faziam a quarentena em casa, não precisavam ficar internados. Até porque não tem leito suficiente para internar todo mundo com sintomas leves. Mas a gente precisa começar a ter um olhar diferente para as pessoas que estão com sintomas leves, mas têm uma pneumopatia. É um DPOC, é um coronariopata, porque com quanto tempo eles podem evoluir para uma gravidade? Começam os sintomas hoje, mas com quanto tempo eles correm o risco de ter uma gravidade maior? Isso foi discutido nas reuniões anteriores e ninguém tinha uma resposta realmente até ter a publicação desse trabalho. Porque se vocês se lembram, na dengue, a gente fica muito com o quarto dia de evolução dos sintomas, porque é justamente a partir daí que você pode evoluir por uma complicação com plaquetopenia e concentração, hemoconcentração. E aqui, o que é que eles mostram? Então, nesse trabalho, ele mostrou que a partir do primeiro dia de sintoma, no quinto dia, normalmente, essas pessoas começavam a apresentar despineia, principalmente as pessoas que iam para a UTI. No entanto, essas pessoas só procuravam o internamento, o hospital, no sétimo dia. Então, é dois dias de atraso até eles se internarem. E, na média de internamento na UTI por síndrome respiratória aguda grave, era de oito dias. Então, mais ou menos, a gente precisa ficar atento nas pessoas do grupo de risco entre o quinto dia e o oitavo dia. Lá no início da epidemia também já foi, já tinha sido publicado um trabalho, mas com um N muito menor, 41 pessoas, em que mostrava mais ou menos o mesmo achado. Então, o tempo para internamento de sete dias, o tempo de despineia aqui foi divergir um pouco, oito dias, o tempo de evolução para uma situação respiratória aguda mais grave, em torno de nove dias, e para o internamento em UTI em torno de dez dias. E entre os sintomas, o que é que esse trabalho mostrou? Febre, fadiga e tosse seca são os principais sintomas apresentados nesse trabalho. Então, seguido também de mialgia e despineia. Então, é mais ou menos o que a gente já sabe e é mais ou menos o que acontece também no H1N1. Então, a gente precisa estar muito atento com esse diagnóstico diferencial. Hoje, se chegar um caso de uma emergência, numa UPA, de febre, dor no corpo, mialgia e despineia, alguém vai pensar em coronavírus? O que é que precisa para se pensar em coronavírus? Exatamente. Ter vindo da China o vínculo epidemiológico. Então, estou vendo que a turma já está bem afiada e isso já nos deixa mais tranquilos lá no Oswaldo Cruz que vamos ser a retaguarda de vocês. Não é à toa que eu estou aqui para eu ficar tranquilo no carnaval. Aqui, a gente mostra os achados, como era que essas pessoas evoluíam. principalmente as pessoas que iam para a UTI era basicamente a síndrome respiratória aguda, a arritmia e alteração cardíaca. E a condução clínica dessas pessoas, o que é que a gente deve fazer diante de um caso suspeito? Aqui estão as referências, mas aí Tiago vai falar mais detalhadamente em relação a esse fluxo e eu criei esse quadro, na verdade eu não criei, desculpe, eu o copiei do CDC porque eu achei ele muito didático. Porque o que acontece é o seguinte, se você entra no Ministério da Saúde, na OMS, você vê primeiro os sintomas. Então, caso suspeito, febre e tendo vindo da China, tendo entrado em contato com o caso suspeito, tendo entrado em contato com o caso confirmado. No entanto, o CDC ele bota o seguinte, o que é um caso suspeito? Nos últimos 14 dias, teve viagem à China? Então, ele não se preocupa ainda com sintoma, com o quadro clínico. Então, teve viagem à China? Não. Então, acabou-se. Encerrou a história. Teve viagem à China? Teve. E além da viagem à China, tem febre, sintomas de quadro respiratório, tosse, de espinéia? Tem. Então, aí se enquadra como quadro suspeito. Então, hoje, no Brasil, a gente, por enquanto, isso daqui, a gente vai esquecer. É só viagem à China. Quando começar a ter caso suspeito no Brasil, aí entra esse segundo tópico, contato próximo com caso suspeito ou contato próximo com caso confirmado, que são as duas outras janelas do quadro do Ministério da Saúde. Certo? Então, se chegar hoje na UPA, vocês já estão bem afiados, a primeira coisa que vai perguntar é, veio da China? Vim. Tudo bem. Certo? Se entrar um chinês numa UPA hoje, pois é. Coitado do chinês. Até porque é o seguinte, se entrar um chinês numa UPA hoje, quem vai saber diferenciar se é chinês, japonês ou coreano? Ninguém. Quem vai saber diferenciar se realmente é um imigrante oriental ou se é um brasileiro descendente de um imigrante oriental? Se ele não falar nada. Então, a primeira coisa, independente da questão étnica, a gente precisa fazer a pergunta, você esteve na China há pouco tempo? Certo? Por que? Vai ser pior ainda. Pois é. Mas isso daí, a gente precisa começar a trabalhar esse lado, porque isso está criando em alguns municípios, principalmente lá no sudeste e no sul, que o número de oriental é muito grande, está começando a criar certos preconceitos. Então, a gente precisa evitar isso, essa segregação por uma situação étnica. Isso é muito triste. Então, eu presenciei uma situação que foi muito chata, realmente. Eu estava na Estúa Português fazendo a evolução, o elevador em frente, aí veio um casal de pessoas orientais, mas eram brasileiros. Quando abriu a porta do elevador, quem estava dentro deu um passo atrás e botou um olho. Então, assim, foi extremamente constrangedor. Então, as pessoas eram brasileiras, não estavam doentes e assim, aí começa a se criar esse pânico totalmente desnecessário. E eu acho que é a obrigação nossa, profissionais de saúde, desmistificar essa situação. Bom, vamos entrar agora, como é que a gente vai identificar aquela pessoa, isso daqui serve tanto para esse caso, esse primeiro caso, como serve também, isso, Deus nos livre, de uma situação, de uma epidemia sustentada. Certo? Então, numa situação de uma epidemia sustentada, a gente vai ter que discernir quem a gente vai mandar para a UTI, quem a gente vai internar na enfermaria e quem a gente vai mandar para casa para ficar fazendo uma avaliação domiciliar, um isolamento domiciliar. E é justamente isso, eu acho que é uma das partes mais importantes para o futuro, tá certo? Isso não é para o primeiro caso, o suspeito. O primeiro caso, o suspeito, mesmo chegando com doença não complicada, ele precisa seguir o fluxo que a gente vai falar aqui mais tarde. Então, o que é uma doença não complicada? É o quadro respiratório sugestivo de influenza, mas aí, como ele veio da China, então, ele entra como caso suspeito, febre, tosse, dor na garganta, congestão nasal, mal-estar, e que não apresenta sinais de desidratação, falta de ar ou sepsis. E avaliação radiológica é normal. Então, aquele paciente que está clinicamente bem só com uma gripe, um estado gripal intenso. Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu falei antes, em um primeiro momento, numa primeira situação de um primeiro caso suspeito, mesmo essa pessoa estando nessa situação de doença não complicada, ela precisa ser internada. Por alguns motivos. A gente precisa testar esse fluxo que a gente está passando para vocês agora. Será que vai dar certo? A gente espera que dê certo. Segundo, a gente precisa começar a ter a mão desse manejo clínico. Então, isso tudo que eu estou passando para vocês, a minha experiência é zero. E eu não quero eu quero continuar tendo zero de experiência no manejo clínico. Mas, a gente precisa realmente avaliar essa primeira pessoa se aqueles tempos que nesses dois trabalhos publicados, se eles vão realmente coincidir, se é isso mesmo, se for uma pessoa mais idosa, a gente precisa avaliar se realmente ele vai ter uma segurança de ir para casa depois desse período. Então, isso tudo, nesse primeiro caso, vai ser visto. mas, a partir do momento de uma epidemia instalada, não. Na epidemia instalada, um caso como esse, a gente não vai ter número de leitos suficiente para internar. Nem a China teve, mesmo construindo hospitais em tempo recorde. Eles não têm esse número de leitos suficiente para internar todo mundo. Uma pneumonia moderada. paciente com sinais de pneumonia ou pneumonia, isso já com alteração de imagem radiológica, isso já é um sinal de gravidade, certo? E nas crianças, essa pneumonia, lembrar para os pediatras da questão da frequência respiratória, que aumenta nas crianças sem necessariamente ser um sinal de gravidade, como acontece no adulto. Então, numa situação como essa, a conduta inicial vai ser internamento na UTI, medicação sintomática e antibióticos para pneumonia adquiridas na comunidade e Tamiflu. Olha, Tamiflu trata coronavírus? Não. Mas a gente pode estar diante não de um coronavírus. O quadro clínico, como eu já falei, não dá para diferenciar. Pode ser uma influenza. Então, até a gente descartar um coronavírus, a gente precisa tratar a gripe, certo? Por favor, volta a lembrar, não sair daqui achando que Tamiflu vai tratar coronavírus. Não trata. Tamiflu é para tratar um eventual quadro de influenza que pode estar se confundindo com o quadro de coronavírus. Está claro? E a situação mais grave, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma situação realmente que o paciente precisa imediatamente ir para a UTI. Tem todas essas complicações, alterações bem importantes em uma tomografia ou mesmo no raio-x, com condensação, nódulos pulmonares, derrame pleural, toda alteração de troca de oxigênio, troca gasosa. e esse paciente precisa ser conduzido em UTI. E a recomendação do guia da OMS é que a VNI deve ser evitada. Certo? A intubação deve ser uma intubação precoce. Mas, se a pessoa ficar ainda na dúvida e não quiser ainda intubar, desfaz-se a VNI. Então, para quem não sabe, VNI é ventilação não invasiva, é aquela máscara de pressão que, às vezes, retarda muito a intubação, mas essa pessoa precisa ficar sendo vigiada constantemente para ela poder evoluir de uma maneira ruim muito rapidamente. Como eu já falei, a intubação do tracheal tem que ser precoce. O uso de cristalóides precisa ser usado de maneira passimoniosa, porque se você hidrata, hiperidrata essa pessoa, pode piorar até a resposta respiratória dela e ela ventilar menos. Se a pessoa estiver em choque e não responder inicialmente a volume, tem que já entrar em drogas vasoativas o mais precocemente possível. Os antibióticos, e lembrar que se isso acontecer após 48 horas de admissão, tem que pensar numa complicação por uma pneumonia adquirida em hospital. E aí, o tipo de antibiótico vai ser diferente do antibiótico de uma adquirida na comunidade. Inicialmente, veja só, a gente precisa passar isso, porque inicialmente isso vai ser feito no Oswaldo Cruz ou no Correio Apicâncio se for uma criança. Mas, numa situação de epidemia instalada, os leitos de UTI do Oswaldo Cruz não vão ser suficientes, então vai ter que ser colocado em outras unidades. e aqui também o uso do Tamiflu. Uma outra situação é a evolução para um choque séptico ou uma sepse independente do quadro respiratório. E aí, em relação à sepse, você não vai ter diferença clínica, os sinais e sintomas vão ser bem semelhantes. E aí também a condução vai ser na UTI, medicação sintomática e os antibióticos devem ser utilizados. critério de auto-hospitalar. Então, paciente internado com quadro leve auto-hospitalar após 48 horas de observação sem apresentar nenhum tipo de piora clínica. Nos casos de pneumonia ou pneumonia após 4 dias de permanência mínima também se não teve nenhuma piora clínica e nos casos de UTI após a alta da UTI ele precisa ainda permanecer uns 4 dias internado para avaliar como é que vai ser feita como é que vai acontecer essa evolução do paciente. Proteção. Isso aqui é o mais importante que a gente tem para falar para vocês. Certo? Então, a gente já vem falando isso já há algum tempo. Não tem nada de novo. Não tem nada de novidade. Lavagem de mãos, utilização dos EPIs que isso a Secretaria de Saúde já está providenciando para suprir as necessidades das unidades e esses EPIs tanto para contato quanto para gotículas e aerosol. Existe uma diferença em no contato muito rápido você pode usar só a máscara cirúrgica. O paciente estiver internado vai sofrer algum tipo de manipulação que vai criar aerosol tipo nebulização, aspiração, intubação, extubação, ressuscitação cardiorrespiratória o profissional de saúde precisa usar a máscara N95 como mostra aqui e além do capote das máscaras lavagem de mãos não esquecer os olhos para a proteção da mucosa ocular. Eu trouxe essa recomendação do CDC eu encontrei isso nesse final de semana isso é muito interessante porque eles no CDC eles trabalham com a possibilidade de por um descuido de algum profissional eles entrarem em contato com uma pessoa de caso confirmado ou de caso suspeito sem o EPI. Então o que eu gosto de chamar a atenção antes de começar a falar sobre isso o que eu vou falar aqui não é para ninguém fazer isso não é recomendação do CDC a recomendação é todo e qualquer atividade com o paciente precisa o profissional estar devidamente paramentado porém eles têm alguns critérios de algumas condutas para que se o profissional porventura não quiser usar e entrar ou aconteceu algum problema que não utilizou então se isso acontecer eles vão afastar o profissional do trabalho vão manter em quarentena dentro do hospital vão manter em quarentena em casa então isso daí esse tipo de conduta com o profissional vai depender desse nível de contato e aí ele classifica contato de alto risco de exposição é o profissional que não vai estar com nenhuma paramentação e que entrou no ambiente com aquele paciente ainda mais produzindo aerosol ele foi participar do processo de reanimação cardiorrespiratória ou foi entubar ou foi fazer nebulização fez algum tipo de atividade totalmente disparamentado que isso é uma situação muito rara porque independente de não na verdade não é rara não desculpe trabalhando em UTI quem vai se paramentar é o médico que vai entubar ou o enfermeiro que vai estar ali ajudando na reanimação mas vai ter aquele enfermeiro que vai ficar circulando para pegar a medicação que não vai estar paramentado então uma situação como essa obrigatoriamente mesmo estando só circulando ele precisa estar devidamente paramentado se ele não tiver ele vai ser de alto risco de médio risco de exposição vai ser o profissional que não que vai entrar numa sala para produzir aerosol vai estar com com máscara mas não vai usar nem bata nem as luvas então isso é um médio risco além como médio risco profissional com olhos nariz e boca desprotegida que mantiver contato próximo prolongado com paciente que não usa máscara facial então lembrar que mesmo no apartamento quando se o profissional teoricamente é para aquele paciente estar se vai entrar alguém ele deve colocar uma máscara cirúrgica o paciente não precisa de máscara N95 então profissional sem luva que tenha contato direto com secreção e excreção dos pacientes então isso é um médio risco porém se ele fizer a higienização correta imediatamente das mãos ele já baixa para baixo risco ele já cai para baixo risco e o baixo risco de exposição é a exposição eventual que realmente a gente vai ter com todo equipamento de EPI então ele nunca o CDC nunca vai colocar zero risco então o profissional ele é independente dele estar todo paramentado porque ele nunca vai colocar zero risco porque na verdade podem existir algumas falhas decorrente de quebra de processo do profissional ele pode estar todo paramentado mas aí tinha uma mosquinha aqui me incomodando há um tempinho atrás aí vem uma mosquinha na enfermaria posa na testa dele ele com aquela luva pega pronto ele quebrou o protocolo está todo paramentado mas ele mas isso daí vai caracterizar um baixo risco então pessoal isso daqui que eu falei não é pra ninguém fazer isso certo é porque o que nos Estados Unidos eles fazem aquele paciente aquele profissional que entrou numa situação de alto risco ele imediatamente ele vai ser isolado dentro do hospital ele não volta nem pra casa ele já fica no hospital o de médio risco ele volta pra casa e fica fazendo uma autoavaliação e fica em quarentena em casa e o de médio risco na verdade são o dia a dia então cada um vai se autoavaliar se vai ter febre ou algum sintoma sugestivo de coronavírus e aqui já pra encerrar eu acho que eu falei demais Tiago e Jorge já devem estar querendo comer meu fígado alguns mitos sobre coronavírus desculpe tem alguns slides em inglês mas aí eu vou traduzir pra vocês porque isso eu peguei da OMS e esse daqui eu achei um dos mais importantes é seguro a gente receber encomenda da China então algumas pessoas tem perguntado isso e com medo de fazer compra nem receber da China mas ir pra Rua das Palmas pra fazer compra ali nas lojas dos chineses então isso não tem nada a ver certo? vamos a é Rua das Calçadas? ah desculpa é porque nota-se que eu vivo fazendo compra no centro né? então veja isso daí a gente precisa já difundir essa história e desmistificar não tem problema nenhum esse material e esse profissional que está lá trabalhando não vai estar causando risco nenhum a ninguém outra situação vacina pra pneumonia não protege pra coronavírus então vale lembrar o seguinte se alguém perguntar hoje o que é que protege pro coronavírus medidas de higiene pessoal certo? e cuidados com as mãos e não colocar na face não tem medicação então o que tem é tudo ainda em estudo vacina e algumas medicações são todas em estudo então a vacina pra pneumonia não vai proteger contra coronavírus vai proteger contra pneumonia e chaguante bucal não protege assim como vitamina C também não vai proteger mel limão o que for não vai proteger certo? obrigado pela atenção graças a Deus agradeço A CIDADE NO BRASIL